Grande FM Music Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas... Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem do seu coração Uma chance pra esse vaqueiro Que eu faça a mulher mais feliz desse mundo Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Bora Diego, pisadinha de luxo João Gomes tá na voz Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas... Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas... Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem do seu coração Dá só uma chance pra esse vaqueiro Que eu te faça a mulher mais feliz desse mundo Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Valeu meu vaqueiro João Gomes, tamo junto Bora meu Deus, pesadinha de luxo